Um oficial romano foi até Jesus pedir a cura para o empregado, a quem estimava muito. Ao se aproximar de sua casa, ele disse a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Jesus elogiou a fé daquele homem e curou o seu empregado. Como viver este evangelho no dia de hoje? No oficial romano havia bondade, humildade e fé. Foi ele quem criou as condições exatas para que o milagre divino acontecesse. Onde há bondade, humildade e fé, Deus age. Na sua vida, há episódios que comprovem isso? Amém.